E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O Senhor abençoe esta palavra, os irmãos queiram assentar-se. Amados, o nosso tema de hoje é este. Acontecimentos antes dos quais não ocorrerá a vinda do Senhor para arrematar a sua igreja. Mas teríamos um tema assim bem simples, seria o penderar. Na igreja de Jesus, isto é, Deus estará filtrando a sua igreja. O período da apostasia vai ser um período de filtro. Só irão ficar os crentes fientes. Os crentes que estão na igreja por causa de Cristo. É uma diferença bastante grande, né? Que há muitos motivos pelos quais pessoas estão na igreja. Uns querem boas vidas, outros estão pensando em saúde, outros estão pensando em outras coisas, riqueza, e outras coisas mais. Mas, centro da igreja é o amor por Cristo, Jesus. Esse amor com uma espécie de gratidão pela salvação que nós temos em Cristo. Vingar em Cristo na cruz pelo sacrifício de Jesus. Então, nós temos que estar atentos às nossas próprias vidas, para não estarmos aí deixando balançar as nossas vidas escritas. Mas, por qualquer motivo que seja, qualquer motivo que seja, não devem ser suficientes para nos afastar da igreja de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos numa sequência, num texto de 2 Tessalonicenses. E hoje, nosso versículo é o terceiro versículo, uma continuidade dos dois anteriores, que ficaram assim, para a nossa melhor compreensão. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma nos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, vamos repetir o verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Temos que estar firmes, quanto a este posicionamento doutrinário. O homem batamento da igreja, não vai acontecer antes que ocorra estes dois fatos. A apostasia na igreja, e a manifestação, a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Então, o adelo do apóstolo, neste terceiro versículo, meus irmãos, é que os crentes, de maneira nenhuma, se deixem enganar. E para que não fossem enganados, o apóstolo lhes dá dois fatos, que ocorrerão antes da vinda do Senhor, para arrebatar a sua igreja. Seguindo este raciocínio, amados, iremos estudar detalhadamente o versículo 3, desta segunda carta aos teçalonicenses, para que tenhamos segurança doutrinária, a respeito da vinda do Senhor, para arrebatar a sua igreja, enquanto cargamos o ensino, por esse esplendoroso, e glorioso, e divino acontecimento. Então, às vezes as pessoas não sabem, o que significa o arrebatamento. A maioria, a gente sabe, mas alguns, têm uma interrogação, como é esse o arrebatamento? O arrebatamento é quando Jesus, vier das nuvens, das alturas, e a igreja será tomada, os anjos do Senhor, irem aos quatro cantos, da terra, recolhendo os seus escolhidos, e estes irão, encontrar com o Senhor, nas alturas, os vivos, serão transformados, e os mortos ressuscitarão, todos, nesse dia, no mesmo instante, no mesmo momento, e subirão aos águas, e encontrar com o Senhor. Isso é o arrebatamento. Então, nós podemos dizer, que todo crente, será arrebatado. Todo crente, e todas as épocas, vai ser um fenômeno, incrível, no universo. Dão a palavra, que o Senhor diz, primeiramente, ninguém de maneira alguma, não nos engane, porque, o engano na igreja, nos irmãos, é muito grande. Tem pessoas que agem, para tocar, aquilo que nós chamamos, de dó, né? Pessoal, com o dozinho do outro, e desvirando o treino, para apoiar o outro irmão, que não está certo. Por dó. Não pode ser assim. Não podemos ser enganados, por nada. A palavra do Senhor, é muito clara, ninguém, de maneira nenhuma, nos engane. Sempre, o grande perigo, meus irmãos, dentro da igreja de Jesus, são os ensinos, enganadores, que iludem, engodam, e desviam muitos, da verdade de Deus. E o apóstolo, estava alertando, aqueles irmãos, por que pessoas, estavam trazendo-lhes, ensinos enganosos, naqueles dias. E nesse contexto, a respeito, da vida do Senhor, para debatar a sua igreja, porque é uma super importante. E poderão surgir, muitas teorias, e filosofias, a respeito. Desta vinda, do Senhor, temos que estar preparados, para resistir, os enganos. Alguns líderes, da igreja, de Tassalonicense, certamente, estavam, se utilizando, dos escritos, do apóstolo Paulo, ou de cargas, forjadas, e interessadas a eles, como se estivessem, escritas, pelo apóstolo. E isso, por causa, da autoridade, pessoal, e espiritual, do apóstolo, junto, àqueles irmãos, possam ter uma autoridade, muito forte, a autoridade da igreja, foi muito forte, sobre as igrejas, que ele mesmo, houverá fundado, com o seu trabalho, missionário. e, como já vimos, amados, anteriormente, mestres, chamados apocalípticos, conduziram irmãos, a crerem, que a parousia, a vida do Senhor, estava, iminente, para acontecer, onde já tinha ocorrido. Era o ensino, que estava acontecendo lá. e, essas colocações, eram enganosas. E o apóstolo, então, lhes diz, esperem um pouco, deem-me atenção, que ninguém, de modo nenhum, vos engane, irmãos. E, em seguida, receita-lhes a vacina, que os impediria, de serem enganados, por quem quer que fosse. E esse remédio, deve ser aplicado, para os crentes de hoje, igualmente, aos testamonicenses. Como foi aplicado lá, deve ser aplicado hoje. Porque nós, como testamonicenses, estamos ansiosos, para participar, para participar, desse grande, que o Deus viveu. Semelentemente, aos testamonicenses, o ar, e o levantamento, da igreja, pelo Senhor Jesus, do poder de Deus. E, necessitam saber, a verdade, sobre os fatos, que ocorrerão, antes dele vir, e acontecer. Então, o teólogo, o chão, ele cita, o teólogo anterior, Roberto, e diz o seguinte, é admirável, quão, credos, podem ser, alguns santos, quando, algum, novo, enganador, surge, com, alguma, novidade, religiosa. Pois, muitas vezes, o pastor, tem que ser, radical. Ah, o pastor, o Carlos é radical, tem que ser. Não pode chegar, qualquer pessoa aqui, e pregar, com os irmãos. Porque, a facilidade, de crer, em qualquer novidade, é muito fácil, nas igrejas. Se, o Robertson, ele era, um pregador, ele vivia, na igreja, e ele, então, diz, é admirável, quão, cremos, podem ser, alguns santos, quanto, algum, novo, enganador, surge, com, alguma, novidade, religiosa. Então, nós não devemos, nos enganar, porque, não será, da maneira, como, estavam pregando, aos textos, anonicensos, também, sim, do lugar. Diz, porque, não será, assim, sem, que, antes, venha, a apostasia. Primeiro, acontecimento, antes, do arrebatamento, é a apostasia, na igreja. Na, dívida, com referência, e anotações, do doutor, Schofield, nas, páginas, 12, 23 e 24, no tocante, ao verso 3, de 5ª, de São Vicentos 2, diz, a ordem dos acontecimentos, é a seguinte, a operação, do mistério, da iniquidade, que está, sob restrição divina, que já tinha, começado, no período, do apóstolo, verso 7, porque, já, o mistério, da injustiça, opera, somente, a um, que agora, resiste, até que o bem, seja tirado. Então, meus irmãos, não fiquem surpresos, de ter, esses problemas, problemas de iniquidade, que, às vezes, vem a sol, a igreja, e cria, situações difíceis, na igreja, porque, esse mistério, está aí, atuante, atuante, ele, só não, explode, só, não, expande, a vontade, porque, tem, algo, que, detém, tem, um, poder, no mundo, que, detém, a força, desse mistério, da injustiça, e, está, trabalhando, então, é, isso, este, mistério, da injustiça, tem, expandido, e, é ele, que, vai, fazer, com que, haja, a, que, haja, a, apostasia, na igreja, a, remoção, daquilo, que, descrito, mistério, da, imidade, versos 6 e 7, e, agora, vós, sabeis, o que, o detém, para, que, a, seu, próprio, tempo, seja, manifestado, porque, já, o, mistério, da, injustiça, opera, somente, a, um, que, agora, resiste, até, que, o, meio, seja, tirado, amados, apostasia, pode, significar, rebelião, abandono, rebelião, é revolta, contra, abandono, é deixar, é deixar, aquelas vezes, acontece isso, não é, na igreja, ah, pastor Carlos, eu amo muito o senhor, eu amo a igreja, mas agora estou indo para tal lugar, é deixar, deixar, então, uma, um fato é de rebelião, o outro, é abandono, toda espécie de rebelião, contra Cristo, contra a palavra, contra a igreja, e o governo da igreja, colocado pelo senhor, ao qual o próprio Cristo, que aloga, comer, como, como, está no livro, Apocalipse, ao anjo da igreja, que está, lá, então, vai, cintando as igrejas, Laodiceia, Esmirna, e assim por diante, as sete igrejas, é a apostasia, primeiro, se apostam, se apostam, se apostam, os indivíduos, então, a apostasia, vem primeiro, individualmente, num crente, outro crente, outro crente, outro crente, e a igreja, vai se deixando, contaminar, por tais indivíduos, que estão, em rebelião, contra Deus, a apostasia, no seu sentido religioso, podemos, encontrá-la, no antigo testamento, já no antigo testamento, no livro, de Josué, 22, 21 e 22, diz ao texto, então, responderam, os filhos, de Rubem, e os filhos, de Gade, a meia tribo, de Marassés, e disseram, as cabeças, de milhares, de Israel, o senhor, Deus dos deuses, o senhor, Deus dos deuses, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi, por rebeldia, isto é, apostasia, ou por transgressão, contra o senhor, hoje, não nos preserve, então, eram pessoas sinceras, como haviam sinceras, os acontecimentos, de acontecimentos, desafiados, olha, porque se é, por apostasia, por rebelião, que nós, não estamos, agindo, de tal maneira, e já, acerca de ti, foram informados, e que ensinas, em Atos, capítulo 21, verso 21, a respeito das palavras, de Paulo, da pregação de Paulo, diz, e já, de ti, foram informados, e que ensinas, todos os judeus, que estão entre os gentios, apartados, de Moisés, dizendo, que não devem, circuncidar, seus filhos, nem andar, segundo o costume da lei, então, ensinas, todos os judeus, e gentios, a se apartarem, a se afastarem, então, esses dois sentidos, da apostasia, a apostasia, significa, rebelião, e significa, também, afastar, o termo, apostasia, é empregado na Bíblia, desde os acontecimentos, como disseram, no Antigo Testamento, onde, por exemplo, encontramos, o profeta Jeremias, repreendendo, a Jerusalém, por causa, de seus pecados, entre, os da, entre, eles, o da apostasia, Jeremias, capítulo 2, verso 19, a tua malícia, te castigará, e as suas apostasias, te repreenderão, sabe, pois, e vê, que mal, e quão amado, é, deixares ao Senhor, meu Deus, e não, então, estaríamos, essa, essa questão, desde a antiguidade, pessoas, que se revelavam, a própria Jerusalém, como comunidade, a cidade de Jerusalém, que representa, na verdade, toda Israel, o Senhor, está, chamando a atenção, por causa, das apostasias, isto é, a idolatria, que eles, deixaram Deus, e foram, adotar imagens, deixaram os costumes, próprios, dos patriarcas, de Israel, para adotar, os costumes, da terra, do povo da terra, afastando-se, daquilo que Deus, tinha prescrito, para eles, muitas vezes, acontece isto, na igreja, pessoas, tem as escrituras, tem a Bíblia, mas, se afastam, não dão atenção, a palavra, e vão viver, em conformidade, com as suas próprias vontades, isso significa, afastamento, significa, rebelião, significa, apostasia, em Jeremias, capítulo 5, verso 6, o profeta diz, por isso, um leão, do bosque, o esperil, um lono, dos desertos, o assulará, um leopardo, vigia, contra as suas cidades, qualquer que sair dela, será despedaçado, porque as suas transgressões, evoluam, multiplicam-se, as suas apostasias, e encontramos, através do profeta Jeremias, ainda, Deus, tão admirado, da contínua apostasia, do povo, é interessante, o Senhor, falando através do profeta, Deus, admirado, que não aconteça isso, né irmãos, que nós possamos, estar firmes, da palavra, firmes, dos preceitos de Jesus, firmes, no amor, a Cristo, porque o amor, a Cristo, deve superar, todas as demais coisas, esse amor a Cristo, deve nos prender, profundamente, a igreja do Senhor, e esse amor a Cristo, que vai livrar, o crente da apostasia, é o seu amor a Jesus, que vai livrar, a apostasia, olha o que Jeremias diz, no capítulo 8, verso 5, porque, pois, se desvia, este povo, de Jerusalém, com uma apostasia, tão contínua, persiste no engano, não quer voltar, Deus, adivinhar, Deus adivinhar, da apostasia, do povo, porque, pois, se desvia, este povo, de Jerusalém, uma apostasia, com uma revolta, tão contínua, que persiste, não é engano, e não quer voltar, pessoas, que persistem, não engano, então, nós, precisamos, estar alertas, contra essas coisas, porque, meus irmãos, há muitas coisas, que trabalham, para que um crente, deixe, a casa do Senhor, deixe a sua fé, deixe a sua vida espiritual, e caia, na apostasia, contra o Senhor, e as apostasias, do povo de Israel, revoltando-se, contra Deus, abandonando, custões, muito caro, um alto preço, a derrota, do povo, para os inimigos, a deportação, para a Babilônia, 70 anos, de escravidão, para que se arrependesse, desses pecados, e das apostasias, contra o Deus, Todo-Poderoso, estas coisas, não ficam sem preço, quem se apostatar, do Senhor, não vai pagar o preço, e o preço, é a perdição, eterna, é a perdição, eterna, é a condenação, eterna, e hoje, é o que mais, estamos vendo, do povo, e as igrejas, de Cristo, se afastando, do Senhor, e de seus preceitos, caindo assim, em grave apostasia, as igrejas, fazendo isso, se importando, com tantas coisas, menos, com o Senhor Jesus, e a sua vontade, para os crentes, e para o mundo, que a vontade, de Deus, em Cristo Jesus, é a transformação, do mundo, é, a expansão, do Evangelho, de Jesus, alcançando os corações, temos, algumas, teologias, que estão, conduzindo, igrejas, a apostar, apostatar, na fé, e do verdadeiro, Evangelho de Jesus, por exemplo, citamos aqui, o queismo aberto, a teologia, universalista, ou então, chamado, universalismo, que é algo, bem presente, nos nossos dias, em muitas igrejas, até, tidas como, tradicionais, essas teologias, estão aí, agindo abertamente, através das mensagens, desviando o povo, da verdade, da salvação, em Cristo Jesus, e da condenação, eterna, que são, as colunas, da verdade, de Deus, duas coisas, ocorrerão, na história, da humanidade, nesse campo espiritual, a salvação, daqueles, que tem Cristo, como Senhor e Salvador, e vivem, como Cristo, e a perdição, daqueles, que netam a Jesus, como Senhor e Salvador, e essas colunas, são derrubadas, por essas teologias, aqui nós vamos dar apenas um toque, o trismo aberto, segundo a Wikipedia, aí se propede a livre, diz, e a teologia, que nega, a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus, é uma teologia, que nega, a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus, então Deus, deixando de ser Deus, seus defensores, apresentam outra definição, onde afirmam, pretender, uma reavaliação, do conceito, da onisciência de Deus, na qual se afirma, que Deus, não conhece o futuro, não conhece o futuro, completamente, e pode mudar de ideia, conforme as circunstâncias, afirmam também, alguns defensores, que o termo, todo poderoso, não pode ser extraído, do contexto bíblico, pois segundo eles, a tradução original, da palavra, do qual é traduzida, dá uma expressão, a dele ser perdido, ao longo dos séculos, então para eles, Deus, deixou de ser Deus, é um Deus limitado, é um Deus, que não é um Deus, todo poderoso, não é um Deus, um inciente, do presente, não é esse Deus, que nós sabemos, infinito, sem, uma possível definição, bem, então, essa, é, esse é o teismo aberto, aqui nós temos apenas, um flash, nesse texto, e a teologia universalista, ou chamado, unitário, universalismo, ou, o iso, é uma religião liberal, formada nos Estados Unidos, pela união, dos unitaristas, e dos universalistas, em meados, do século XX, fora dos Estados Unidos, há grupos, que se, autodenominam, unitaristas, e outros, que autodenominam, universalistas, porém, em geral, todos esses, se sentem, membros, de uma única comunidade, de fé, fé, entre aspas, as congregações, enfatizam, a liberdade, ou, a libertinagem, liberdade, entre aspas, a compaixão, a diversidade, a busca livre, pelo sagrado, seja ela, comunitária, ou individual, e também, o crescimento espiritual, a partir da ação social, e da educação, ações, em movimento, não é mais, ação social, ou mais consequência, de uma vida espiritual, para eles, a ação social, que promove, a vida espiritual, é diferente, quando nós, aqui, enchemos as cestas, de alimento, para noar, é porque o Espírito de Deus, moveu os nossos corações, esse dia, nós não fazemos isso, para mover corações, é diferente, então, os ruistas, vêm sendo conhecidos, no mundo todo, como, por exemplo, a luta pelo direito, ao matrimônio, entre pessoas, do mesmo sexo, que culminou, no reconhecimento, da união civil, homossexual, nos estados, de Massachusetts, Estados Unidos, a Unitarian Universalist Association, fundada em 1961, é a maior organização, ruista do mundo, em nível internacional, a Internacional, consul, of Unitarian Universalist, como representantes, nos cinco continentes, no Brasil, há ainda, incipiente, rede, de Unitarian Universalistas, brasileiros, a UBA, criada, em janeiro de 2005, Unitarian Universalist do Brasil, a UBA, teve como antecedentes, o gaúcho Paulo, Hereno, fundador do primeiro grupo unitário, em Porto Alegre, em 1999, Ricardo Coelho, fundiu, o movimento do Brasil, usando a internet, como instrumento, de divulgação, da filosofia, unitarista, universalista, defendendo, com respeito, pela dignidade humana, a compaixão, e o espírito libertário, e humanismo, estabeleceu, relações, de intercâmbio, com, outras organizações, da mesma linha, tanto, os unitaristas, como os universalistas, tem suas origens, no protestantismo, embora muitos, o isca, apreciem, e valorizem, os elementos, de espiritualidade cristã, a crença, em qualquer tipo, de ortodoxia, judaica, cristã, muçulmana, budista, teorista, ou qualquer outra, é a escolha pessoal, não a exigência, de um credo, ou dogma, o significado, teológico, dos termos, unitarismo, e universalismo, se expandiu, e se desenvolveu, muito além, das suas definições, históricas, Wikipedia, enciclopédia livre, desses dados, que nós passamos, aos irmãos, são esses dois exemplos, de movimentos, que levam a igreja, a apostatarem-se, igrejas ortodoxas, a apostatarem-se, da fé, do evangelho, em nosso Senhor Jesus Cristo, porque saem fora, dos princípios, do evangelho de Jesus, e temos que voltar, as palavras, de Paulo aos gálogos, olha, os gálogos, para que, aqueles que se desviam, da verdade do Senhor, não deseja outro evangelho, mas que torcem, da palavra do Senhor, o arrebatamento, da igreja, meus irmãos, não irá, antes que, se assista, a ação, desvastadora, da apostasia, a apostasia, já é, e será, até o dia, do arrebatamento, da igreja, o peneirar, dos grandes fiéis, os fiéis, somente, atenderão, ao evangelho de Cristo, a obediência, a medicação, somente a Ele, essa vai ser a diferença, o peneirar aqui, é que, só, ficarão, só, permanecerão, no verdadeiro, o evangelho, na igreja de Jesus, os crentes, fiéis a Cristo, a qualquer preço, então, a apostasia, ela vem, e ela está, agraçando, é, o mistério, da injustiça, que está, trabalhando, exatamente, para quê? Para, sanear, a igreja de Jesus, para o arrebatamento, os irmãos, devem se lembrar, que a palavra, do Senhor, diz que, o Senhor, enviará, os seus anjos, aos quatro cantos da terra, a recolher, os seus escolhidos, para o arrebatamento, somente, os fiéis, serão arrebatados, não existe, crente, mais ou menos, ou, a pessoa, é crente, ao Senhor Jesus Cristo, a todo e qualquer custo, ou não, fará parte, do arrebatamento, da igreja, isso, não quer, as pessoas, sejam homens e mulheres, perfeitos, porque, não é possível, perfeição humana, mas, aqueles, que nunca, deixam de Jesus, pode acontecer, que a consciência, estarão agarrados, ao Senhor, na esperança, da salvação, em Cristo Jesus, nosso Senhor, e tendo-o, como o único, e suficiente, salvador, das suas vidas, e Senhor, também, já vimos, que o arrebatamento, da igreja, não virá, antes, da manifestação, do homem do pecado, e o filho da perdição, em que antes, se manifesta, o homem do pecado, e o filho da perdição, diz a palavra, então, dois eventos, que vão ocorrer, a apostasia, e a manifestação, isto é, o conhecimento, quando alguém diz, olha, tem um cara, que está influenciando, o mundo todo, esse cara, ele é um cara, como diz aí, esse fulano, é mais do que Jesus, é mais do que, o nosso apóstolo, é mais do que, os cientistas, mais inteligentes, ele é o extremo, quando, vocês ouvirem isso, saibam que, está próximo ao arrebatamento, da igreja, porque a manifestação, do homem, é a iniquidade, do filho da perdição, esse indivíduo, vai ser um alvo, alguém, extremamente sábio, inteligente, capaz, e influente, em todo o mundo, na bíblia, ou referências, das anotações, de Schofield, diz ali, Schofield, a ordem de acontecimentos, é a seguinte, a operação, do mistério, da iniquidade, que está, sob a restrição, divina, que já, tinha começado, no perigo, apóstolo Paulo, porque, já, o mistério, da justiça, opera, somente, a um, que, agora, resiste, até que, do meio, seja tirado, tem expandido, durante a dispensação, da igreja, a renovação, daquilo, que restringe, o mistério, da iniquidade, e agora, vós, sabéis, o que, o detém, para que, para, o seu próprio tempo, seja, manifestado, porque, já, o mistério da injustiça, opera, somente, a um, que, agora, resiste, até que, por meio, seja tirado, os esclarecimentos, sobre, essas afirmações, do apóstolo, Paulo, veremos, quando, refletirmos, sobre, estes versículos, a nossa, atenção, agora, está, para, o homem, do pecado, o filho, da perdição, segundo, Donald Stantes, em suas anotações, da Bíblia, de estudos, de perdição, ressalta, que o apóstolo, Paulo, explica, os eventos, que, assinalizarão, o início, do dia, do Senhor, e, passa, a considerar, a destruição, do homem, do pecado, e, dos índios, e, do fim, desta era, segundo, Stantes, a sequência, dos eventos, estará, desta forma, no recurso, de toda a época, da igreja, o mistério, da injustiça, então, a igreja, se bate com isso, o mistério, da injustiça, ele, está, batalhando, sempre, no centro, da igreja, fora da igreja, criando, essas, ideologias, filosofias, essas forças, todas, para ideologias, ela, está, em ação, o que, nos faz, lembrar, que o fim, está chegando, o qual, se tornará, cada vez, mais desempreado, à medida, que a história, chega ao fim, isto, vai, esta, este mistério, de justiça, a operação dele, vai ser, intenso, até, levar, uma multidão, em crentes, apostasia, à medida, que o mistério, de justiça, predomina, a apostasia, da igreja, atingirá, proporções, cada vez, maiores, diz o texto, e por, se multiplicar, a iniquidade, o amor, de muitos, esfriará, olha, o que vai acontecer, na igreja, você está, esfriando, a fé, cuidado, cuidado, nenhum motivo, poderá fazer, você, esfriar, da fé, não, deverá, fazer, você, esfriar, da fé, cuidado, porque, isso, é apostasia, e por, se multiplicar, a iniquidade, o amor, de muitos, que era, ah, vem contendo, na igreja, por causa disso, daquilo, que, a resistência, pastoral, a resistência, da igreja, contra essas coisas, irmãos, ah, eu vou ficar mais, eu vou sair daqui, e tal, cuidado, é apostasia, porque, está aderindo, àquilo, que, está fora do amor, a Jesus Cristo, Paulo escreve, os tesanonicenses, dando-lhes um alerta, e esse alerta, vai ficar, para nós, porque, o mistério, da injustiça, que operava, nos dias, quatro, João Paulo, opera, hoje, na igreja, e como diz, aqui a palavra, com maior intensidade, nos dias de hoje, à medida, que passa o tempo, e que se aproxima, a vida do Senhor, esse mistério, da injustiça, vai operando, pela vez mais alto, e os crentes, terão de ser mais poderosos, mais firmes da palavra, tem que ser, tem que buscar, para, preservar, a sua própria salvação, em Cristo Jesus, porque, senão, vai rodar, vai rodar, o mistério, da iniquidade, é muito forte, muito poderoso, na sua ação, essa ação, diríamos, invisível, um poder invisível, o apóstolo Paulo, fala, aos reféritos, que nós não temos que lutar, contra a carne e o sangue, mas contra as hostas, dos mal, ou mal, dos lugares celestiais, esse é o mistério, o mistério, da iniquidade, o mistério, da injustiça, eu disse, o texto, e por se multiplicar, a iniquidade, o valor de muitos, espiará, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, diz o apóstolo, porque, já lembro, em que não suportarão, essa doutrina, mas, tendo comichão, nos ouvidos, amontoarão, para si, doutores, conforme as suas próprias, ou nociências, e despearão, os ouvidos, na verdade, voltando, às fábulas, o que, o detentor, o que detém, o mistério, da injustiça, é tirado do meio, mas, e um dia vai tirar, e esse mistério, vai ter, livre, ação, livre e ação, em seguida, se manifesta, o homem do pecado, a apostasia, chega ao auge, a sua rebelião, total, contra Deus, e sua palavra, Deus, enviará uma influência, enganadora, sobre aqueles, que não amam a verdade, nós vamos estudar isso, mais para frente, que Deus, vai dar, abertura, para esses, que não, que realmente, não querem, ficar com Jesus, não querem amar a Jesus, é interessante, isso, de repente, o próprio Deus, vai, abrir mão, para que eles, pequem, façam as coisas, e fique, muito clara, a sua apostasia, é o mais claro, do homem, do pecado, é destruído, como todos aqueles, que tiveram, o prazer na iniquidade, então, aqui, esse autor, ele diz que, isso, ocorre, nisso ocorre, a vida de Cristo, o fim desta era, mas, esta é outra, a vida de Jesus, não é, a limpar, a batamento, vai a batamento, da destruição, do homem, na iniquidade, o homem da iniquidade, vai ser destruído, na outra vida de Jesus, depois que Jesus, vai para a igreja, Jesus vem, o homem, o homem, do pecado, o filho da perdição, se manifesta, a humanidade, toma conhecimento, a igreja, toma conhecimento, aí, aí, vai acontecer, acontece, a apostasia, a manifestação, do homem, da iniquidade, da igreja, é arrebatada, e ela vai, com Cristo, depois, acontece, as coisas, do apocalipse, e no final, Jesus vem, para destruir, esse homem, da iniquidade, da perdição, e consumar, todas as coisas, os irmãos, entendem isto? Então, nós não concordamos, totalmente, com esta posição, mas, que o Senhor, antes desta vinda, final, virar as alturas, para arrebatar-se, para a igreja, assim que o homem, o pecado, o filho da perdição, se manifestem, entre os homens, desse mundo terreno, então, vai estar a apostasia, o homem se manifesta, a igreja arrebatada, é o PDA, então, fiquem firmes, nesta palavra, em 2ª, 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 e agora, vós sabeis, o que o detém, para que, a seu próprio tempo, seja, já manifestado, os testemunicenses, sabiam, com clareza, meus irmãos, o que estava, detendo, o homem do pecado, o filho da perdição, provavelmente, o apóstolo Paulo, tinha declarado, visto a eles, por carta, ou falando-lhes, sobre o assunto, pessoalmente, mas, nós, nós, não temos, essas informações, que o apóstolo, fornecera, porém, podemos concluir, sobre isso, com base, nas próprias, escrituras sagradas, pois, a igreja, é a única, organização, capaz, de deter, o homem do pecado, o filho da perdição, e não permitir, a operação, plena, do ministério da justiça, só a igreja, não há, no mundo, qualquer outra organização, com um poder divino, capaz, de, deter, né, o homem, do pecado, que está tentando, infestar plenamente, e, o mistério da injustiça, de se alastrar, e tomar conta, para que eles, possam agir plenamente, terá que ser, retirada, do mundo, a igreja, do Senhor Jesus, pois, ela, é uma organização, divina, edificada, por Jesus Cristo, e que, as portas do inferno, não tem, poder, de prevalecer, contra ela, se não fosse assim, então, eles, viriam, e prevaleceriam, contra a igreja, mas, não podem, porque, o poder, de Deus, está na igreja, de Jesus, isto é, que, os poderes, malignos, não, prevalecerão, contra ela, por todo o tempo, de sua existência, na face da terra, e depois, ela estará, com o Senhor, Jesus, dos céus, Mateus, capítulo 16, verso 18, leiam, leiam comigo, aí, no telão, leiam, pois, também, eu te digo, que, tu és, Pedro, e, sobre esta, pedra, ficarei, e, a igreja, e, as portas do inferno, não, prevalecerão, contra ela, amém, meus irmãos, nem o homem, dá a dignidade, da perdição, e, nem a apostasia, vai, derrubar a igreja, completamente, pela ação, do mistério, da, 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 impiedade, da, inimidade, da injustiça, a igreja, é superior, em poder, a todas estas forças, porque, nela, está o poder, de Jesus Cristo, através, da presença, do Espírito Santo, de Deus, que está na vida, de cada um de nós, o Espírito de Deus, está na igreja, estando, em cada Cristo, também, a igreja, é detentora, como dissemos, do Espírito Santo, de Deus, que habita, nos crentes, membros da igreja, e por sua vez, é o corpo de Cristo, neste mundo, 1 Coríntios 119, o apóstolo diz, ou não sabeis, que o vosso corpo, é o dentro do Espírito Santo, que habita, em vós, proveniente de Deus, e que não sois, de vossos mesmos, 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois, do corpo de Cristo, e seus membros, em particular, então, a partir desta exposição, chegamos, à conclusão, que o que, o que o detém, e será tirado, é a igreja, do Senhor, que, quando, uma vez, é tirada, da terra, pelo arrebatamento, o Espírito Santo, de Deus, irá, com a igreja, também, ficando, assim, o mistério, da injustiça, e o homem, do pecado, o fim, da perdição, livres, para agir, sobre a humanidade, e incrédula, que permanecerá, sobre a terra, para juízo, apocalíptico, de Deus, até que o Senhor, Jesus, venha, para julgar, e para governar, com os santos, da nova terra, e novos céus, então, meus irmãos, vamos permanecer, firmes do Senhor, vamos caminhar, sempre, com Jesus, aconteça o que acontecer, estejamos firmes, na igreja, não vamos dar ouvido, às teologias, moderninhas, que estão por aí, a estas coisas, todas, que muitas vezes, estribam-se, no versículo da palavra, para desenvolver, toda uma teologia, porque nós sabemos, se alguém usa um versículo, isolado, ele pode confirmar, quantas coisas, hermonialmente, usando um teatro, está escrito, o diálogo fez isso, com Jesus, está escrito, e no entanto, ele estava, fazendo falsidade, com isso, o que devemos entender, da palavra, é que o arrebatamento, não se realizará, no ato, da manifestação, do homem, do pecado, da perdição, na manifestação dele, não a destruição dele, da manifestação, do homem, da perdição, a destruição dele, é um espaço de tempo, muito grande, se ele tiver, talvez, 22, 24, 25 anos, e sobreviver, por 40 anos, é um período de 40 anos, e assim por diante, nós não sabemos, exatamente isso, porque ninguém, sabe exatamente, os tempos, com exatidão, dos acontecimentos, apocalípticos, até, a vida do Senhor, para, destruir, o homem, da iniquidade, que assentará, no tamanho de Deus, querendo conhecer Deus, então, é a manifestação dele, na manifestação, a igreja será rematada, e não no final, dos eventos, apocalípticos, porque durante, esses eventos, a igreja de Jesus, estará nos céus, com o Senhor Jesus, enquanto, o juízo de Deus, como já dissemos, acima, opera, sobre o mundo, incrédulo, e na sanha, do homem, do pecado, e da operação aberta, do mistério, da injustiça, o plano, e restauração, de Deus, como oração, se realizará, pelo arrependimento, destes, e o reconhecimento, de Jesus, com o Senhor deles, e o Messias, que veio, os judeus, porque, os judeus convertidos, serão aleatados, mas, o povo judeu, como o povo, passará, por esse período, da grande tribulação, Deus, tem um plano, diz o apóstolo, para os judeus, em si, isso, não é, a maré, desta mensagem, vamos, encerrar, a nossa mensagem, meus irmãos, concluímos, que o verso 3, de 2ª, 3ª, de 6ª, de 6ª, ninguém, de maneira alguma, nos engane, porque, não será assim, sem que, antes, venha a postasia, que se manifeste, o homem do pecado, o filho da perdição, diz os acontecimentos, antes dos quais, não ocorrerá, a vinda do Senhor, para levantar, a sua igreja, que esses procedimentos, são, a grande apostasia, da igreja, de Jesus, e a manifestação, conhecida, do homem do pecado, o filho da perdição, e que, imediatamente, após, a manifestação, desta criatura, a igreja, será levantada, para as alturas, a encontrar, que o Senhor, nos age, e estará, para sempre, como o Senhor, diz a palavra, vamos aplicar, a mensagem, creiamos, que pelo amor, que o Senhor, Deus, tem, para com seus fiéis, a igreja, levantada, não passará, pelas agruras, da grande, virgulação, apocalíptica, quero apelar, aos corações, dizendo aos irmãos, fique firme, em sua crença, na vida de Jesus, e não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continue, em frente, siga em frente, em sua vida, de fidelidade, ao Senhor, olhando, firmemente, para Jesus, o autor, e consumador, da fé, que é a pedra, de esquina, que é a rocha, onde deverão, estão, em degresto, firmados, os seus pés, a sua fé, firmada em Jesus Cristo, custa o que buscar, se você permanecer firme, em Cristo, você não apostatará, da fé, você não será vítima, do homem, da iniquidade, e será arrebatado, arrebatado, na vida do Senhor, amém, que Deus nos abençoe, vamos ficar em pé, vamos cantar, no cântico, o hino, de número 108, do cantor cristão, este hino, fala, dessa vida, do Senhor, e nós, precisamos, irmãos, recordar, e como a gente, não pode esperar, todos temos que, tocar em frente, essa doutrina, e nós, falando em, em 2ª, 3ª, 6º, capítulo, 2, verso 1, até o verso 9, e depois, seguiremos, por outros textos, até encerrar, completamente, este assunto, da 2ª, Bíblia do Senhor, cantemos, quando Cristo, quando Cristo sofre, o vento a lá, o céu não vai tocar, quando o dia, muito glorioso, a rompeu, e os inimigos, desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse, não chamá-la, mais para o céu, mas para ir, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, mas para ir, nesse ânguloso dia, Quando o crente ressurgir E a glória de Jesus participar Quando os crentes ressurgir Os vão saudar e concordar E fizer-se tão chamada Eu gostarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Eu gostarei Lidarei então pra Cristo Que é o dia de virar Falarei do Senhor Por nós aqui Quando o cospitar A vida e o amor a descesar E fizer-se tão chamada Eu gostarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Eu gostarei Oremos Senhor nosso Deus Nosso Pai Todo poder Nós te agradecemos Ó Deus Por a tua santa palavra Para arraigar os nossos corações E firmar os nossos passos Nas tuas cenas Nos teus caminhos santos Firme o teu povo Senhor Deus Na tua santa palavra Para que menos de doutrina Não leve os teus servos Ó Deus A apostasia E nenhum motivo Nada deste grupo Posa Desviar o Senhor Deus Dos caminhos santos Trazados por nosso Senhor Jesus Cristo Para a nossa Eterna salvação Que todos os teus servos Sejam Naquele dia Arrebatados A encontrar com o Senhor Nas alturas Vitoriosas Sobre toda a sanha Do inimigo Sobre Sobre todas essas coisas Que adquirirão Sobre a tua igreja Para venerar Para confirmar Aqueles que verdadeiramente Te amam Aqueles que estão Realmente contigo Aceita Senhor Deus A nossa oração E ajuda-nos com teu Santo Espírito Porque nós oramos Em nome de Jesus Amém